E aí, Fih? Bom, antes de começar o vídeo, já queria agradecer do fundo do coração por todo mundo ter se inscrevido, mano, e a gente ter conseguido bater a meta de mil inscritos aqui no canal. Finalmente batemos a nossa meta de mil inscritos. Sou muito grato a todo mundo que se inscreveu, entrou no Discord, tá interagindo com a rapaziada. Muito obrigado mesmo a todo mundo que deixa o like, se inscreve no canal, deixa teu comentáriozinho. Eu fico muito feliz, papo reto. Tenho muito a agradecer a vocês. E agora a nossa meta é 2K, mano. Vai demorar um pouquinho? Vai, mas a gente vai chegar lá. Já queria pedir pra vocês deixar o like, compartilhar, comentar qualquer coisa aí, mano, pra dar uma ajudada e engajada no meu canal. Ah, não tem divulgação do Discord nesse vídeo que eu esqueci de fazer, então entra no Discord, mano, que tá rolando um sorteio lá. Em breve eu vou fazer sorteio de conta. Só tô esperando mais rapaziadinha entrar, tá rolando um sorteiozinho de Buda. A gente tá fazendo o evento de Leviathan no servidor privado, mano, entra lá que é sucesso. Eu vou mostrar duas formas de fazer o combo e eu recomendo que vocês façam da segunda forma, porque da primeira tava escapando muito fácil e eu acho que tá segunda. Não vai escapar tão fácil assim, mano. Eu vou fazer esse hack pra ela não morrer tão rápido, a gente tá testando aqui na minha casinha, pequenininha. Eu vou testar nela aqui pra ela não morrer tão rápido, mas o combo é basicamente assim. Tu vai stunar o X da tua fruta de stun, joga o Z da Yoru, Z, C, X da Sanguiniart e termina com o X da Yoru, tá ligado? Beleza. Beleza, né? Show do milhão. Agora eu vou esperar ela voltar e eu vou mostrar da segunda forma que eu acho melhor pra vocês fazerem, mano. Beleza, ela já tá aqui. Eu vou mostrar dessa forma aqui que eu acho melhor, mano. Você é basicamente assim, você joga os dois primeiros ataques da lâmina já, tá ligado? Na hora, tum, tum, e termina com o Sanguiniart, tá ligado? Tá ligado? Assim é muito mais fácil. Pelo menos eu acho que assim é muito mais fácil. Bom, eu mostrei as duas formas de fazer o combo. Eu acho que essa é a mais fácil de fazer o combo. Sei lá, mano. Se façam o que vocês quiserem, talvez vocês melhorem o combo. Deixem ele mais impossível ainda de escapar. Vai saber, tá ligado? Esse é o vídeo bem curtinho. Eu fiz as pressas, mano. Eu ainda tô terminando de fazer. Vai dar oito horas da manhã e eu nem fiz a thumb, nem renderizei, nem terminei de editar o vídeo. Mas é isso, mano. Fique com o vídeo. Opa! Agressividade do garoto. Ah, mano. Já veio outro. Não, passa reto, mano. Calma aí, pai. Sabe quanto tempo que eu não faço PV, rapaz, mano? Ih, lag. Poxa. Ah, segurei, né? Pra segurar, mano. Dei mole. Opa e só te deixa pra trás. Nunca vai. Nunca vai. Nunca vai. Eu não tenho certeza. Opa! Quase que ele morre Oxe, porque que eu não tepei? Ah não, nesse cara não! Tô batendo um cara errado mesmo! Ah mano, mentira! Olha mano, fugindo cara! Foge não, meu nobre! Não foge, pai! Não foge! Ai ai! Os caras ficam loucos, mano, pelo Hip Indra! Sai metendo pé! Espera pra essa parte não ficar travada, mano Que deu uma esquadinha de FPS, olha lá! Se não ficar travada é sucesso, pai! Carolina Wiper, Carolina Wiper Caliente, caliente Ai! Aumentei o pé para o servidor, mano Senão vai travar aqui É mano, aproveitar que tá aqui Vamos girar uma frutinha Vai que vem uma leopada Será, mano? Será que vem? Oxe! Zero minutos Vou pegar esse aqui como quem não quer nada Ah! Feio... Opa! Feiosa, mano! Essa viva é Carolina Wiper Carolina Wiper Mano, dessa vez eu nem vou reclamar que não tô achando PVP, mano Porque eu tô gravando... Cinco horas da manhã Quem vai ser o maluco que vai tá fazendo PVP essa hora da manhã? Eu! O próprio! Só que o Orogo hoje O que tem um estojo Vou fazer um miojo, tô com fogo Valeu, é nóis! E mano, aqui tá tendo um PVP generalizado, tá ligado? Aqui tá caindo meu FPS ainda Será que eu vou, né mano? Será que eu tenho outra sorte? Foda-se! Vambora! Ainda tô com lag, filho Vambora! É assim que a gente joga Ai, meu mouse tá agarrando Ah, cara! O cara erra virado no caralho! Mano, cadê? Beleza, mano! O cara é muito rápido Ai, mano! Para de lagar! Ai, dog! Mano, tem que ir pra longe desses dog aqui, mano Senão vai dar merda Peguei Ai, matei! Hip deludo Mano, esses dog aqui tão travando muito Quem é esse cara aqui? Ah! Tá indo todos os dois contra o Buda? Ai, o Buda é fogo, né mano? Olha isso! Espancamento de Buda Olha o menor aqui, mano! Peguei de novo o menor! Toma cuidado, mano! Ah! Vai ficar correndo! Vai ficar correndo! Veio pra cima agora pra ficar correndo! Olha isso! Que coisa horrível, cara! Pô, eu pensei que ele ia vir pra cima de mim, mano! Ele não veio Ele não veio Eu já tô lagado nesse servidor e complica pra caramba Mano, o Buda... Ele tá vindo! Eu tô fugindo dele, mano! Pra não travar meu PC E ele vem... Olha isso! A travadeira! E ele vem pra cima de mim, mano! Ninguém acertou ninguém! Combate acabou! Ai, corno! Olha lá! Vai fugir! Ah, não gosto de jogar PVP com pessoa assim não, mano! Não gosto não! Deixa ele fugir! Deixa ele fugir! Eu peguei o barra 3 dele! Ele que saiu perdendo! Se vocês concordam... Dá like! Calma! Se vocês concordam, respira! Já que ele tá correndo... Eu vou correr até acabar o combate! Reseto! E já era, mano! Vem! Só fazer isso aqui agora! Acabou! Quer ficar correndo? Vai correr, mano! Eu não vou ficar correndo atrás de você que eu não sou idiota! Então tá de sacanagem, pô! Cá entre nós! Se o vídeo tiver só 2 PVP... Será que tá bom, mano? Será que vocês vão reclamar? Uma preguiça, mano! De procurar PVP uma hora dessa! Eu devia estar gravado antes, mas fiquei de palhaçada! Palhaçada não, mano! Eu tava tentando esperar a Rumble vir na loja, mano! Mas ela não vinha nunca! Se alguém quiser me patrocinar uma Rumble permanente... Tamo junto, hein! Opa! O cara tem 10 milhões! Opa! 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 Não tá carregado! Safadinha! Tá correndo! Mano, que ridículo Ah, mano, 10 milhões correndo Olha isso, o jeito que ele pega kill Olha o jeito que ele pega kill, cara Vem, pai Nossa, não acredito que eu morri ainda Nossa, mano, e eu ainda caindo madeira, cara, né É mole Mano, eu matei alguém ali sem querer, mano Eu tava mirando no Shark, mano Mano, é o Doug me focando, cara Podendo focar no único V4 que tá ativo Pô, cara, é triste, mano É, mano Ah, cara, mentira Ah, peguei, arromba Tá achando que o quê, Magma, ruim? Calma aí que eu não sou otário de IPVPV4 com os Menonha Não sou definitivo Eu só ativei pro cara porque o cara foi covarde É, mano, esse combinho aqui tá gostosinho, cara Tá gostosinho de f... Caraca, a skin dessa lenda aqui Essa aqui tá bonitinha É, mano, 5 e meia O Satora Vero É, mano, F Eu tô cansado Já vai dar 6 horas da manhã Eu só queria estar dormindo Infelizmente o vídeo vai ficar por aqui Curtim, curtim Mas o importante é que eu mostrei o combo pra vocês Então, seu imã Combinho gostoso, mano De fazer papo reto E a nossa saga de pegar e ouro no máximo, mano Não acabou ainda não E no próximo vídeo Toma cuidado, mano No próximo vídeo eu já vou atrás dos melhores encantamentos pra ela Eu já tô farmando pra isso Pelo menos um mito que eu vou botar nela Vai que a gente tem sorte de pegar os melhores encantamentos, mano Mas você sabe, né, meu parceiro Vou terminar o vídeo com esse menorzinho aqui Bonitinho É, mano Nunca grava em cima da hora Vai dar 6 horas eu tenho que postar esse vídeo ainda hoje, mano Complicada essa vida, mano Vagabundo eu que fiquei fazendo nada Podendo ter gravado Aí agora saiu um vídeo pouco Que puto, tá ligado? Valeu, rapaziada Tô me ouvindo E aí E aí E aí Tchau, tchau.